Salve, guitarristas! Clayson! Hoje um dia é triste, hein? Que paulada! Paulada! A gente já teve uma paulada ontem com a morte do Serguei, que, querendo ou não, é um ícone aqui do rock nacional, não tem dúvida, né, cara? Um cara que teve uma relação com a Janis Joplin, aquela que foi fulgaz, mas ele conta e é muito... era muito engraçado ver ele contar essa história. E hoje a gente teve a morte do André Matos, o vocalista do Xamã e, logicamente, do Angra, como todo mundo conhece. A gente vai fazer um breve comentário sobre isso no vídeo de hoje, mas antes eu peço pra que você dê o joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, esteja junto com a gente aqui. Se você já é inscrito, ative o sininho. Vamos falar um pouquinho sobre essa notícia. Cara, pra mim, pessoalmente, é muito triste. Porque, puxa vida, meu irmão, eu tenho poucos, meu irmão e minha irmã. As pessoas estão me corrigindo agora, porque eu falo as coisas aqui no masculino. Tem que ser no masculino e feminino, porque nós temos um público feminino aqui. Mas a primeira vez, realmente, que eu ouvi o Angra, que foi no primeiro disco do Angra, foi um choque. Porque era uma banda que tinha uma sonoridade de uma outra banda, que era o Halloween, que a gente já achava fantástico. E fala, cara, os caras conseguiram fazer um som, assim como a primeira vez que eu vi Sepultura, ele parecia muito com o Venom, e depois ficou muito parecido com o Slayer, que era uma banda de trash. E essas bandas nacionais, elas foram muito importantes, especialmente para as pessoas que são da minha idade, aí, os quarentões. O Max é um ano mais velho do que eu. O André Matos é um ano mais novo do que eu. Nós temos praticamente a mesma idade. E eu vi esses caras não só crescerem, mas eles surgirem. Quando Sepultura apareceu, foi no meu estado, Minas Gerais, cara, demorava muito para a gente acreditar que esses caras eram mineiros. A coisa que fazia eles serem fortalecidos é que a cena metal em BH era muito forte. Tinha um selo, semelhante ao Baratos Afins que tinha em São Paulo, em Minas Gerais tinha o selo Cogumelo. Então, cara, esse selo era a coisa mais doida do mundo. Então, a gente falava, pô, que loucura que está a cena metal lá em BH. E na época haviam algumas outras bandas que até, de certa forma, vamos dizer que eram rivais. Não eram rivais, tá? Mas havia, por exemplo, aqueles que eram mais fãs do Sepultura do que do Sacrófago, por exemplo. Tinham outras bandas também. E a gente, na época, havia uma disputa saudável. Mas era muito impressionante a gente ouvir bandas aqui no Brasil que tinham a sonoridade das bandas gringas. Porque nessa época era o crescimento do rock brasileiro, o chamado rock nacional. Que era Paralamas, Legião, essas bandas de rock nacional que todo mundo conhece, que veio aí, né? Teve o RPM, que teve essa abertura que começou a fazer shows no Brasil todo e depois vieram todas as outras bandas, especialmente as bandas de Brasília e São Paulo. Fizeram muito sucesso, fazem sucesso, inclusive, até hoje. Aquelas chamadas primeiras bandas, né? O Capital Inicial, que eram, no caso, o Capital, Legião. Eram bandas de Brasília. Então, tinha o Ira, tinha a Pleb Hood. Essas bandas, elas tinham uma sonoridade muito específica. Não era tão parecida com a sonoridade dos gringos. Porque havia aqui um estúdio tinha lá alguns mestres desses estúdios aí. O Liminha mesmo era um muito reconhecido. Fez a produção de muitos discos de rock nacional, das bandas famosas de rock nacional. Mas era uma sonoridade... Eu não curtia muito aquela sonoridade. Era bem pastelão. Não podia ter guitarras distorcidas. Então, mesmo Titãs, no começo, nessa época, né? Pra você pegar a sonífera ilha, era um troço bem ruim, né? A sonoridade. O que não diminui nada. Não tô tirando aqui o mérito deles, não. Todos muito legais. Mas a sonoridade de Sepultura e Angra era muito parecido com aquelas bandas que a gente praticamente idolatrava. Então, eram bandas que a gente respeitava muito. Slayer, Venom, no caso da Sepultura. Halloween, né? Depois do Gamma Ray, no caso do Angra. Então, eram bandas que nos surpreendiam. Mas não apenas por eles terem essa sonoridade, mas pelo fato de serem músicos extraordinários. Os músicos do Sepultura, eu gosto muito, sou muito fã, baterista como o Igor. Não tenho o que dizer sobre o cara. Um monstro, né? Pra mim, um dos melhores. O André Esquisser, um excelente guitarrista. Mas o Angra, além de serem virtuosos, eram extremamente técnicos, exploravam bases melódicas diferentes do Sepultura. O Sepultura tinha aquela coisa que até o André Esquisser reclamou bastante quando eles se separaram, quando saiu o Max, que, ah, eu tenho que fazer todos os arranjos em cima de quatro cordas da guitarra. E ele se incomodava com isso. Já o Angra, não. O Angra vinha com aquela sonoridade bem rica. E tinha essa nuance. Eu não sabia dizer, no começo, quem era melhor pra mim. Eu era realmente muito fã dessas duas bandas. Em algum momento, eu achava que o Angra mandava muito bem. Aí depois veio o Chaos AD, veio o Roots. Eu já tinha gostado do Arise, do Benef, do Remains. Então, é... Cara, era uma disputa que nem havia. Nem posso dizer que era disputa, porque são ritmos diferentes. Mas era, assim, digamos, pra ser a melhor banda metal do Brasil, então, vamos dizer assim, era uma disputa muito grande, cara. E a gente lembra disso? Eu lembro disso hoje. É chocante, cara. Porque hoje não existe isso, você entende? Não existe hoje, aqui no Brasil, essa coisa de você ter bandas de metal. É claro, hoje nós temos excelentes bandas de metal no Brasil. Não estou desconsiderando, não. As bandas atuais têm muita banda boa aqui. Mas aquela disputa que existia entre a melhor banda, que na verdade se resvalava entre as melhores do mundo, o Sepultura, em algum momento, ele foi reconhecido mundialmente, o Angra também. A gente lembrava, na época, a gente lembra que, na época, o Japão, né, idolatrava o Angra. E a gente ficava muito feliz em ver tudo isso. E hoje a gente percebe que a cena não existe mais, a cena metal aqui no Brasil, ela praticamente desapareceu. Eu tenho aqui, estou ensaiando já um bom tempo para trazer de volta um quadro aqui do canal, que é o Rock Pesquisa, que é um quadro que fala sobre o metal. mas é aquele negócio, é colocar aqui, e hoje, por exemplo, eu estou fazendo aqui um vídeo sobre o André Matos, eu não posso colocar o André Matos aqui, porque senão eu vou ter problemas no YouTube. A gente está com uma política aqui de direitos autorais no YouTube muito complicada. Antes a gente podia colocar os 10 segundos, trechos de música e tal, hoje nem isso a gente pode fazer. Fica bem complicado para você falar sobre música sem colocar trechos de música. e eu penso até em trazer de volta o Rock Pesquisa e deixar que, deixar como a gente fala em Minas, deixa o trem arder aí, mas é arriscado, você pode correr o whisky até de levar um strike, de perder o canal, em função de uma paixão que eu tenho, particularmente, pela música, pelo metal. Eu fiz uma postagem no Twitter falando a respeito da morte do André, e tem poucos ídolos, pouquíssimos ídolos. Sabe, assim, eu posso contar no dedo aqueles que eu realmente, entre aspas, idolatrei, por exemplo, Jimi Hendrix, Neil Peart, com certeza, Neil Peart, que é baterista do Rush, o Dio, eu tive a oportunidade de ver o Dio cantando com o Black Sabbath, eles vieram aqui no Brasil, Tony Aon, com o Gizzie Butler, eu acho que era o Camden Apes, o Vinnie Apes, na bateria, o Vinnie Apes, e o Dio cantando, cara, aquilo foi, aquilo foi um dos dias mais mágicos da minha vida. Eu tenho poucos ídolos, o André é um deles, sabe, o Max também, mas o André, ele tinha, eu tinha uma admiração muito grande pelo André, porque ele não era apenas um cantor, ele era um músico, músico completo, um cara que tinha um conhecimento musical muito, muito, muito extenso, um professor, um mestre, um mestre, então era um sujeito, além de ser um cantor, cara, assim, muito acima da média, ele subia, ele tinha um alcance vocal impressionante, impressionante, e, eu quero fazer, deixar esse vídeo aqui em homenagem ao André, esteja onde estiver, eu sou uma pessoa que, eu sou um, quase que um ateusão, eu sou um ateusão, essa é que é a verdade, é difícil para eu acreditar em alguma coisa depois da morte, mas, se houver, a gente espera que ele esteja muito bem, e que, a gente possa, de alguma forma, nos conformar aqui com a situação que nós estamos vivendo no país, que culturalmente falando, vive um momento de tragédia, isso não agora, já faz um bom tempo, a gente vem se arrastando nessa questão cultural aqui no Brasil, então, nós temos aí na mídia esses cantores sertanejos, todos, a maioria deles, com vícios vocais, os caras cantam pela glote, você vê que alguns até perderam a voz, tipo, esse Zezé de Camargo que não sabe cantar, e acabou perdendo a voz em função de não saber cantar, são cantores que não sabem cantar, que cantam desafinado, que não sabem fazer uma técnica, vão fazer o vibrato, é tudo exagerado, e tem, tem uns caras que cantam assim, você fala, caramba, cara, só cala a boca, irmão, além de você ver a monotemática nas letras, tudo falando sobre problemas de relacionamento, e a resolução que eles têm para os problemas de relacionamento é triste, porque parece uma criança despreparada completamente falando sobre isso, paralelo a isso, a gente tem um cara como o André Matos que eu coloco lá no Twitter, e eu lamento sobre a morte dele, as pessoas nem sabem quem é, cara, nem sabem quem é esse André Matos, quem é esse André Matos, quem é esse sujeito aí, Clayson, de quem, quem que esse povo está falando, né, aí você fala, poxa vida, que triste que a gente passa por uma situação como essa no país, onde a gente não consegue nem sequer reconhecer um dos maiores músicos da nossa história, os caras que são, o André Matos é admirado no mundo todo, no mundo inteiro, né, e essa é a situação nossa, uma situação de penúria, a gente vê músicos de extrema qualidade, músicos com um talento gigantesco, sendo simplesmente esquecidos, relegados, é, simplesmente colocados em quinto plano, e, estão aí a míngua tocando por 10 reais em bar, e a gente vê gente que não tem o menor talento, mas que tem uma aparência legal, às vezes o cara é bonito, às vezes o cara tem uma aparência e faz muito sucesso, e arranca elogios de todo mundo, e você vai ver, o cara é limitadíssimo do ponto de vista do seu talento, só mesmo uma aparência mesmo, então é uma situação muito difícil, a reflexão que a gente tem a respeito desse triste falecimento do André Matos, que ocorreu hoje, é, em primeiro lugar, o lamento por não termos uma cultura musical muito apurada e não conseguimos reconhecer realmente os nossos grandes artistas aqui no Brasil, muitos deles completamente desconhecidos na massa, quando na verdade a gente deveria ter uma situação bem diferente, a gente deveria, principalmente entre os jovens, deveria haver um reconhecimento maior desse tipo de artista, a gente lamenta muito, e por outro lado, o que nós estamos vendo é o crescimento de uma subcultura que está em cima de um movimento que muita gente vai lá e se aproveita, você tem um movimento funk, por exemplo, que a despeito de qualquer coisa tem lá as suas coisas bacanas, mas você tem uma quantidade de carrapato em cima de gente que está só se aproveitando que é gigantesca a ponto de eles começarem a se aparecer mais do que aqueles que têm talento lá dentro, o mesmo ocorre com o sertanejo, com o samba, o pagode, com todos os estilos, então hoje a gente percebe que o que conta mesmo culturamente falando é o mercado, então a gente não produz música aqui no Brasil, a gente produz mercadoria, para colocar no mercado, para ser consumida de preferência o mais rápido possível e vamos para frente, qual que é a próxima, 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 a gente não trabalha do ponto de vista da música do ponto de vista da arte, a gente trabalha do ponto de vista do mercado, então realmente fica uma situação muito difícil nesse ponto, ainda mais um estilo como é o metal, que é um estilo bem underground e bem assim difícil, de difícil acesso, especialmente porque a maioria das músicas e das bandas eles cantam em inglês, já é uma barreira inicial para que as pessoas possam entender o que é o movimento, inclusive eu vi hoje muitas pessoas que são fascistas, que são esse pessoal bolsonarista lamentando a morte do André Matos e eu fico espantado de ver um conservador achar que gosta de heavy metal, não cara, você pensa que você gosta, mas se você entender o que é heavy metal, você não gosta, você combate o heavy metal, se você entender o que é o heavy metal, para que ele foi criado, você combateria o heavy metal, você não iria gostar, não faz sentido, ou se você gosta do heavy metal, você não é tão conservador assim quanto você imagina, um ou outro, não tem como você defender os, digamos assim, os pilares do conservadorismo e ser um cara do metal, não tem como, impossível, fica esse lamento pela morte do André, fica o lamento também pela situação cultural do nosso país e acima de tudo o lamento maior ainda em ver a total inconsciência do nosso povo, do nosso país em relação aos grandes talentos que nós temos aqui, os talentos do nosso país são praticamente desconsiderados para que sejam substituídos em cima daqueles que vão dar dinheiro, hoje, somente aqueles que faturam, que dão dinheiro, é que são realmente considerados, isso é muito triste, o que você pensa a respeito disso? O que você acha a respeito da cultura do Brasil? Escreva aqui embaixo, coloque aqui o seu comentário, tá bom? Você sabe que aqui tem vídeos quase todos os dias, então a gente se encontra daqui a pouco aí, fica aqui com a gente, acompanhe este vídeo e outros vídeos aqui do canal, esteja aqui conosco e a gente sempre está junto, tá bom? Grande abraço!